Contratada pela Genial Investimentos indica que a vantagem do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro caiu de 16 para 14 pontos percentuais no primeiro turno. Já no segundo turno, o levantamento aponta a vitória do petista em todos os cenários. Essa pesquisa ouviu 2 mil eleitores de 120 municípios brasileiros entre os dias 29 de junho e 2 de julho e está registrada no TSE sobre o número BR-01763-2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Perno, redução significativa? Não, redução dentro da margem de erro. Oscilou de 16 para 14 pontos a diferença em primeiro turno e no segundo turno a diferença cai um pouquinho, 3 pontos, mas ainda se mantém em um percentual alto de 19 pontos percentuais. Agora, o dado que chama atenção nessa pesquisa é que a Genial Quest, esse levantamento, o Genial Quest, ele completou exatamente um ano. E um ano atrás, os percentuais eram muito parecidos a esses aí apontados agora. E vejam, isso também está mostrando que faz muito tempo que a corrida presidencial, em todas as simulações feitas, ela não tem mostrado grandes oscilações. A não ser no período em que Sérgio Moro anunciou que disputaria a eleição, e aí ele chegou a bater em dois dígitos a 10, 11%, e depois, quando o Sérgio Moro se retirou da corrida presidencial, quando a gente verificou que grande parte do espólio morista acabou, como um já era de se imaginar, aderindo, então, à candidatura Bolsonaro. De resto, não há grandes novidades, a não ser, para a alegria de Marco Antônio Costa, a ascensão de Pablo Marçal, que agora pontua, tem lá um pontinho. É, isso é um crescimento de 100%. Depende do ponto de vista. É, depende do ponto de vista. Marco Antônio. Eu estou gostando da graça que vocês estão fazendo aqui. Mas, saindo do fantástico mundo de Piperno, essa pessoa incrível que está ao meu lado, mas que costuma enxergar o mundo meio que como uma espécie de projeção daquilo que ele quer ver, que é uma coisa um pouco diferente da realidade, fática. E aqui, eu acho interessante relembrar, meu caro William, a campanha presidencial e o resultado da campanha presidencial no estado de São Paulo, levantando o mapa eleitoral de 2018. Até foi interessante isso, né? Ainda bem que os seguidores acabam interagindo com a gente, eles trazem os dados, a gente lembra, a gente fala, poxa, é verdade, isso é um dado relevante. E você vê que o Haddad teve 16% dos votos em São Paulo, do nosso colégio eleitoral aqui. E você percebe como esses institutos de pesquisa conseguem chegar numa estatística tão grotesca que nem essa, tão bizarra, tão surreal como essa, considerando que você tem todo o interior de São Paulo, do Estado paulista, pintado de azul, né? De um viés conservador, de um viés liberal, com uma baita rejeição ao PT. E mesmo assim, essas pesquisas insistem em gerar esse tipo de manchete, esse tipo de pseudo-notícia, né? Tentando, de alguma forma, construir essa imagem de que o Lula é uma espécie de candidato que já venceu, praticamente. É como se não precisasse nem disputar a eleição. Você estava falando de um candidato que, a gente não precisa relembrar toda a história, mas foi o precursor do maior escândalo de corrupção da história, não só do Brasil, do mundo ocidental. Então você vê que a proporção não é pequena. Mas, assim, parece que o intuito desses institutos é tentar normalizar uma candidatura que, na verdade, a gente sabe. A gente vê pela manifestação das ruas. A gente vê pelo prestígio popular dos candidatos que estão em jogo. A gente vê pela foto falsa que difundiu aí, foi difundida nas redes sociais e foi desmentida logo depois de ser publicada. De tão grotesca que era a mentira também. Então, sabe, tem muita coisa que a gente acaba vendo em termos de manipulação e parece que essas pesquisas que dão, além da diretriz, mas uma espécie de tentativa de cravar que o Lula é o candidato majoritário no estado de São Paulo, acaba sendo realmente patético. Por isso que as pesquisas são tão desacreditadas hoje. Porque as pessoas não enxergam esse tipo de resultado na prática, no candidato nas ruas. Quando o Marco fala que o interior de São Paulo é todo azul, ele está se referindo ao PSDB? Não, não. Estou falando o viés conservador. Esquece o PSDB. É claro que o interior de São Paulo, ele sempre teve, muitas vezes, principalmente nas eleições presidenciais... Ah, verde e amarelo, em vez de vermelho. Melhor. Você falou azul. Vamos corrigir aqui no ar. Verde e amarelo. Melhor. Eu diria para você, então, que o interior de São Paulo, nas eleições presidenciais, muitas vezes votou contra o PT. E provavelmente o PT não vença outra vez no interior de São Paulo. Isso não é novidade alguma. Mas essa pesquisa não é uma pesquisa paulista. Mas ele muda de ideia subitamente, Piperno? O que é que muda de ideia? O conservador paulista do interior, ele muda de ideia subitamente. Então ele está dando aqui, Lula vencedor, vantagem atroz. Aí você acha que ele vai mudar do nada? Não, não. Do nada. Eu vou recapitular o que eu estava dizendo. Você está muito agitado. Não, eu estou animado. Talvez você não tenha ouvido bem. Eu disse que, muito provavelmente, o interior de São Paulo... Primeiro que essa não é uma pesquisa paulista. Essa é uma pesquisa nacional. Eu só estou trazendo aqui. Então, isso. Ou seja, ele está falando, então, de um microcosmo. A gente não está falando do país todo. Segundo, o interior de São Paulo, ele sempre teve... As outras estatísticas davam essa diferença também. Uma certa aversão ao PT. E o que eu disse, talvez você não tenha ouvido, é que provavelmente isso não vai se alterar. Provavelmente, Lula, de novo, vai perder no interior de São Paulo. Como ele vai perder... Ele não vai ganhar, por exemplo, a eleição em Santa Catarina. Ele deve perder. Da mesma forma que o Bolsonaro vai perder de goleada em Pernambuco. Assim como o Lula tem pouca chance de vencer no Mato Grosso do Sul. Então, há regiões em que essa preferência é muito clara para um ou para o outro. Agora, essa é uma pesquisa nacional. E o que eu disse é que essa pesquisa nacional, ela coincidentemente apresenta resultados parecidos com o outro levantamento que a Genial Quest fez um ano atrás. Eles têm feito vários levantamentos de um ano para cá e os resultados têm se alterado muito pouco. Bom, falar em colégio eleitoral, vamos lá. Se os senhores hoje, analisando, é claro, a pesquisa, quem leva, por exemplo, o maior colégio eleitoral, São Paulo? As várias pesquisas mostradas, a exceção, a do Paraná, pesquisa... Não, você levantou, agora vai, Pernambuco. Não, é isso. Quem leva? Eu não vou brigar com o número. Quem leva? Bom, então vamos lá. As 14 pesquisas nacionais têm dado vantagem ao Lula. Dessas 14... Rio de Janeiro. Dessas 14, 13... Rio de Janeiro. Dão vantagem ao Lula em São Paulo. E historicamente, o PT sempre perdeu em São Paulo. Que engraçado, né? Não, ganhou em 2002. Que engraçado, né? Ganhou em 2002. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É um dos três maiores estados, aquele que tem apresentado o maior equilíbrio e hoje tem uma situação de empate técnico, segundo os vários levantamentos. Salvador? Bahia. Bahia? PT de goleada. É? PT de goleada. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais, Belo Horizonte. Na Bahia. Em Minas Gerais, o Lula tem levado vantagem. Eu acho que eu posso fazer uma reflexão? Pode, claro, né? Eu imagino que essas eleições serão um marco para a história do nosso país. Nada é igual, né? Tudo muda. Nada se repete. Não foi tão bem, né? Não é, mas é interessante isso. Porque é o seguinte, a gente compara cenários e tenta fazer, usar como paradigmas eleições passadas. Mas todos os cenários são cambiantes, eles mudam, eles se alteram. E quando você vê, por exemplo, que existe uma disputa em que o juiz que prendeu um dos candidatos à presidência da república desembarcou do governo federal de maneira totalmente errada, equivocada, atirando, né? E a imagem pública dele derreteu, literalmente. Ele não sabe nem para que ele vai ser candidato hoje. E daí você percebe que existe uma polarização, como nunca antes a gente viu, a polarização mais próxima disso é da última eleição, obviamente, em 2018. Mas aqui, William, existe uma coisa que não era comum e será comum durante o período eleitoral, que é uma disputa sobre questões éticas, morais e qual é o tamanho do Estado que o brasileiro quer em se intrometendo na vida dele. Isso é que está na pauta, é isso que está no jogo. E as pessoas agora estão abrindo os olhos para isso. Então eu realmente espero que haja uma reversão gigantesca, porque existe muita pretensão, é muito presunçoso por parte da esquerda, e aqui eu não estou reduzindo ao Piperno, mas a esquerda política brasileira achar que vai lançar os seus tentáculos sobre o norte e o nordeste, como nas eleições passadas. Eu realmente imagino que existe um rompimento de paradigma acontecendo em várias capitais da região nordeste e norte, que vai mudar o cenário político eleitoral. Vamos falar sobre movimentos. Você falou que o interior de São Paulo é verde e amarelo. E quem não é verde e amarelo é corrupto, é bandido. Porque vocês lembram dos caras pintadas? Também não era esse conceito, lutar contra a corrupção. A garotada foi para a rua na década de 90, hein, Piperno? Com esse mesmo conceito verde e amarelo da nação brasileira. Pois é, tem gente que em alguns segmentos políticos, especialmente a direita predatória, que ela tenta se apropriar de alguns símbolos relacionados. Eu sou um predador, Piperno. A direita predatória é porque ela destrói o Estado, ela destrói tudo. Ela destruiu saúde, educação, saúde no quarto ministro, educação no quinto, Petrobras no quarto presidente. É uma confusão. Eles não conseguem fazer com que essas áreas fundamentais funcionem. Não, não, não. Não é uma questão de estadulatria. É uma questão de constatação. O governo tem que gerir bem essas áreas. E ele não consegue fazer isso. Agora, veja, hoje, por exemplo, a gente vê em alguns portais aí uma entrevista, até para ajudar a responder a pergunta do Willian, do presidente do Grupo Esfera, o empresário João José Camargo. E aí ele diz o seguinte, olha, 99, aliás, 90% da Faria Lima diminuiu demais a sua rejeição em relação ao Lula. Maravilhoso. E eles estão conversando muito. É o famoso data fulano de tal. Não, eu quero dizer o seguinte. É o famoso data fulano de tal. Ele fica brincando de pesquisa aqui. Ele se empolga. E agora ele quer dar credibilidade ao data fulano de tal. Só quero terminar o assunto. Tudo bem. Não é o data fulano de tal. Eu estou dizendo para você o seguinte. É um empresário importante, que é óbvio que o número dele não é exato, assim como o teu número, por exemplo, 95% da universidade, o Datamarco também. Então, assim, é óbvio que é uma estimativa. Ele está dizendo o seguinte. Olha, hoje, muitos empresários que tinham rejeição ao PT, e isso vale para São Paulo, interior, interior do Brasil, outra cidade, não tem mais. Posso falar? É uma coisa muito simples. Qualquer pessoa que apoia o PT nas condições que o PT se apresenta hoje, enquanto partido, está defendendo o partido envolvido nos maiores escândalos de corrupção da história do nosso país. É isso. Caiu o tesoureiro, caiu o presidente, caíram todos os indicados das estatais, caíram políticos, caíram todos de maneira comprovada, agindo de maneira ilícita. Aí você fala para mim, poxa, Marco, e agora? O Piper não está tentando criar os gates dele lá, o pastor gate, os escândalos, os pseudo-escândalos de corrupção, que não existem, que ele está tentando de alguma forma aprovar que não tem nenhum tipo de vinculação com o governo central. Nenhum tipo de vinculação com a presidência da República. Como vai ser a opinião? Vai ser a lixe no país da fantasia. Quando nós fomos para as ruas, os caras pintadas, os verdes, o verde e o amarelo, né, foi para as ruas, a gente estava contra a corrupção, não era isso? Sim. Sim. Quem era o principal símbolo de corrupção na época? Fernando Collor de mesmo. Onde está o Collor hoje? Do lado de Bolsonaro, eles andam assim, ó, juntinhos. Ah, entendi. Ele andou do lado de Dilma Rousseff, ele andou do lado de Fernando Henrique Cardoso, ele andou do lado de todos os políticos. É que nem você chegar e falar, é tudo, posso falar, raposa, tudo raposa velha. Tudo raposa velha. É o centrão. Você tem... É o centrão. Ele faz parte, faz parte de uma... já falamos sobre isso. É um tipo de pessoa que está lá no Congresso Nacional, matéria-prima do Congresso. Agora, você vai falar, não, o William é puro demais para se relacionar com os senadores e deputados federais do Brasil. Ele é candidato a governador. Deixa eu te falar uma coisa. Tem que falar isso daí na prática para a audiência também sacar como é que funciona a Brasília. Então, vai lá o Fernando Collor de Mello, bate na sua porta e você fala, não vou te receber porque eu não quero ser visto com você. Você faz isso em Brasília, na décima vez você está isolado, você está sozinho, você não consegue governar. Você entende? Então, não é assim que funcionam as coisas. O outro presidente já foi na primeira. Você tem que fazer um ambiente. Você tem que fazer acordo? Você tem que criar um ambiente de governabilidade. E eu falei aqui já. Cessão recíproca de interesses. Você cede um pouco dentro de um ambiente negocial. É normal isso daí em qualquer país do mundo. A cessão recíproca de favores é o troca-troca. É candidato a governador e é candidato a governador de Alagoas com apoio. Passa uma coisa, William, só para terminar e concluir. Para o PT, corrupção era método de governo. Era a maneira que eles conseguiam governar, corrompendo. Era mala para cá, mala para lá. Aqui você tem um Estado, uma presidência da República pautada integralmente pelo Estado de Direito. É isso. Eles estão brigando com pautas republicanas do Legislativo. E a gente está brigando, quando a gente fala, por exemplo, sobre a invasão do Supremo Tribunal Federal no Poder Executivo ou no Legislativo, com o ativismo judicial. Então, quer dizer, a discussão dentro desse governo não é sobre corrupção. É sobre ativismo judicial e intromissão do judiciário no Poder Executivo. O governo de Vestais. Olha, se eu fosse calar um time de futebol, usando, por exemplo, parceiros do presidente Bolsonaro, a gente podia anunciar a escalação assim. O time vai de Fernando Collor de Belo, Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, Arthur Lira e também Costa Neto. Já fechamos a defesa. Eu não quero provocar não, Marco, mas esse time, a escalação é pesada. Se for continuar a escalação, então... Você quer a escalação do PT? Não. Vamos lá. Boa. Você quer a escalação do PT? Vamos lá. Metade está preso, a outra metade está envolvida com escândalo de corrupção. O que você quer? Então, o Centrão ganhou de W. Vamos lá. Vamos lá.